Esse tema cai em muita prova e concurso. A razão entre livros de literatura e livros de matemática em uma determinada biblioteca é 4 quintos. Aqui a gente pode escrever aqui, ó, L para literatura e M matemática é igual a 4 quintos, beleza? Sabes que há 200 livros de matemática atualmente, então eu já posso até colocar na parte de baixo aqui, ó, 200, que na parte de baixo corresponde à matemática que eu coloquei na ordem que apareceu aqui, beleza? Se a biblioteca ganhar mais 60 livros de literatura, qual será a nova razão? Bom, vamos ver quantos tinham de literatura anteriormente. Eu vou chamar aqui de X, beleza? E aí, como eu tenho a igualdade dessas razões aqui, eu posso fazer a proporção, ó, 5 vezes X vai ficar 5X e 4 vezes 200 vai dar igual a 800. Aqui fica fácil, ó, o X é igual a 800 dividido por 5, que já dá para fazer de cabeça, vai dar 160 livros de literatura. Só que agora, pessoal, a quantidade de livros de literatura, ela aumentou em 60. Então, ela não tem mais 160. Agora, ela vai ter 160 mais 60, que vai dar um total de 220. Então, agora a nova razão vai ser 220 sobre 200, que é a nova quantidade de literatura. E aqui já dá para fazer uma simplificação, né? Aqui vai ficar 110, né? Dividindo embaixo, em cima e embaixo, ó, 110 por 10. Então, vai ficar... Ou, em cima e embaixo por 10, vai ficar 110 sobre 100. E aqui já dá para dividir em cima e embaixo por... Aqui eu dividi por 2 primeiro, né? E agora eu dividi por 10. Então, vai ficar 11 décimos. É a nova razão. E 11 décimos está aqui, gabarito, letra C. Bacana, né?